Boa tarde a todos. Quero aqui saudar o nosso presidente, o vereador Ivan Carline. Saudando o vereador Ivan Carline, quero saudar todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Gostaria aqui também de saudar o ex-vereador Mamãe, que está na galeria. Saudando Mamãe, gostaria de saudar todos da galeria. Também saudar o pessoal de Salva Mar, que se conta presente. Senhor presidente. Senhor presidente, o projeto que a Comissão de Justiça derrubou o veto é um projeto de suma importância para a cidade e podemos ter experiência agora nesse caos que virou o Estado. A nossa Guarda Municipal está de parabéns. Foi para o enfrentamento, não esmoreceu, com poucos equipamentos. Com poucos equipamentos. Mas a Guarda Municipal deu conta do recado na cidade de Vila Velha. No qual eu parabenizo a todos os guardas. E quero parabenizar no nome do Guarda Municipal Vieira, que foi alvejado com dois tiros em Itapuã, na Rua Fortaleza. Com dois tiros de pistola 9mm. Um tiro ficou no colete que ele estava usando, não se feriu, mas o outro tiro transfixou a sua perna. Mesmo assim, eles enfrentaram os marginais que ali estavam, arrombando as lojas e assaltando a população. E o nosso projeto vem justamente de encontro a esse anseio da sociedade. Um anseio principalmente da região rural de Vila Velha, que é quase 60% da região de Vila Velha. A região rural, que ultimamente tem sofrido com arrombamentos nos sítios e chácaras. A região rural, que está sofrendo porque não tem uma estrada para passar, porque está cheio de buraco executivo, não consegue colocar uma patrão para passar naquela estrada e melhorar a via. Então nós pedimos, fizemos um projeto de lei destinando uma equipe para fazer o patrulhamento, nada mais que isso, na região rural de Vila Velha, que já era para estar se fazendo e não é feito. Simplesmente pedimos para colocar o nome Patrulha Rural. Por que? Que está rodando naquela região, conhecendo a população do Corrego 7, a população do Churi, a população do Retiro do Congo. Estaria ali mais atento, porque só existe uma viatura para a região ali e que essa viatura é deslocada para a região 5, que tem problemas diários. E quando se desloca para a região 5, fica desguarnecido. Quero aqui aproveitar a presença do nosso amigo, nosso amigo delegado doutor Danilo Baiese, que é o que enfrenta diariamente esse problema da criminalidade no nosso Estado. Um excelente delegado, um exemplo de delegado no nosso Estado. E eu quero pedir aos meus pares para votar a favor, porque aquela região, que é a região rural de Vila Velha, está sofrendo muito. Não tem nada de inconstitucional. Nós só estamos colocando o nome de Patrulha Rural para atender a região rural. Só para finalizar, porque está passando, infelizmente está se votando contra orados oradores, no período de 10 dias, até quarta-feira passado, a Guarda Municipal de Vila Velha, ela atendeu ocorrência de furtos, 15 ocorrências, de roubo, 25 ocorrências, de arrombamentos, 26 ocorrências, de furto e roubo de veículos, 21 ocorrências, lesão corporal, 23 ocorrências, homicídios, 5 ocorrências, acidente de trânsito, 20, armas apreendidas, 9 armas apreendidas, veículos recuperados, 20 veículos recuperados, pessoas conduzidas às delegacias, 26 pessoas conduzidas, apoio a outras agências, 31, outros, 35, simulacro, que é a simulação de uma arma, foram apreendidos 11, abordagem, foram feitas 461 abordagens, totalizando 728 solicitações atendidas na cidade de Vila Velha até quarta-feira passada. Ou seja, temos que tirar o chapéu para a Guarda Municipal de Vila Velha, temos que tirar o chapéu para a Guarda Municipal de Vila Velha, dizer que eles merecem muito mais do que estão recebendo hoje, tem que aparelhar a Guarda Municipal de Vila Velha, tem que aparelhar a Guarda Municipal de Vila Velha, porque tem que dar condições de serviço e trabalho para dobrar esse número de abordagens e de casos resolvidos na cidade de Vila Velha. Por isso eu peço meus pares, eu peço meus pares que votem comigo contra esse veto que foi dado pelo prefeito municipal. Muito obrigado.